Ainda na Feira do Cidadão, muitos pais e encarregados de educação aproveitaram para poderem fazer o registro de nascimento dos seus filhos, onde foram feitos 120 registros só naquela manhã. Conversamos com alguns pais e estes nos contaram-nos os porquês de só registrar os seus filhos agora. Vim como foi um dia que o Conselho Municipal da cidade de Amatola colheu esse evento para os munícipes de Amatola, então eu aproveitei logo para vir e registrar o meu filho. E porquê que só hoje é que veio fazer o registro de nascimento do seu filho? Quer dizer, aproveitei, já que foi o dia que é gratuito, então aproveitei nessa oportunidade. E não gostaria de deixar uma mensagem para todos os pais que ainda não registraram os seus filhos e que os seus filhos já estão em idade de ser registrados? Eu gostaria que todos os pais que ainda não registraram os seus filhos aproveitavam, podiam vir, só que pronto, já que não há oportunidade, mas a oportunidade é esta. Para registrar o meu irmão. E tu já foste registrado? Sim. Com quantos anos é que tu foste registrado? Dois. Sabes porquê que é importante registrar uma criança? Sim. Porquê que é? É importante registrar uma criança. Se não registrar uma criança, não é bom não registrar uma criança, tem que registrar. O registro civil e a certidão de nascimento são direitos de cada criança moçambicana. Além disso, o direito a um nome e sobrenome também está previsto na Convenção sobre os Direitos da Criança. Gracieta Carrigo, administradora do Grupo Soico, deixou ficar uma mensagem para todos os pais que ainda não registraram os seus filhos. Façam o registro de nascimento das crianças. Não é preciso este dia, as crianças têm que ser registradas logo que nascem. Logo à partida, logo à nascença elas têm que ser registradas, porque depois nós sabemos quais são os problemas que as crianças têm, sobretudo quando chega a altura delas irem para as escolas. Portanto, fazer o registro é fácil e os pais que façam o registro das crianças. Tchau, tchau.